O jogo de sobrevivência, 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 sobrevivência Oi, aí, Koffer, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo, gente, eu estou aqui no Tarf Real para gravar para vocês o desafio de primeira pessoa junto com o Kawan Oi, gente, tudo bom? E a gente está aqui também com a Natasha Tudo bom? Pela terceira vez Oi, galeras do YouTube, tudo bom? Enfim, a gente vai fazer o desafio, então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal E é isso, bora lá para o vídeo Vamos lá, gente, ó, o desafio é passar só em primeira pessoa, então eu não posso tirar dessa câmera aqui Você também está com essa câmera, então, ó E agora? E agora, mulher, como é que é? É aqui Jogar em primeira pessoa para mim é fácil, porque eu sempre jogo Eu não consigo jogar Tarf Real em primeira pessoa Eu consigo Sai do meio, Natasha Tô brincando É ruim em algumas fases Aí os inscritos vão lá e falam O Gia xingou a Natasha Falou para ela sair do meio dele Putz, putz Ah, não Gente, olha onde eu caí Meu Deus Morri Vai, Natasha Vai primeiro, porque eu não estou enxergando nada Ai Ai, meu Deus Gente, eu não estou enxergando nada Ai, ai Meu Deus do céu Eu caio em cada lugar também Gente, eu caio em cada lugar Gente, eu estou com medo Eu estou com... Sei lá Tão difícil Não é difícil É que é... É que é estranho É que é estranho É que a gente não é acostumado Você não consegue ver onde você está pisando É É, eu também fico nesse medo Ai, meu Deus Passei Estou passando, gente Olha Que milagre Ai, essa fase é que eu vou morrer Tenho certeza Ai Ai, eu vou lá e eu acostumo a passar... Ah, morri Eu ia dizer Ai, eu vou lá e eu acostumo a passar em primeira pessoa Ai, eu começo a jogar só em primeira pessoa A Dwarf Hell É que é isso Cheguei na azul Morri Na primeira Tudo bom Vai, gente Morri na azul Em que azul você estava? Na segunda? Na terceira? Na antepenúltia Na primeira O efeito atrapalha Tá, vai Esquipa, Natasha Vamos deixar a Natasha esquipar Tá Natasha esquipou Então vamos lá Agora nós passamos Ai Eu não consigo nem subir a escada Ah, essa daqui é fácil Essa daqui eu passo em primeira pessoa Eu tenho que ficar calado da próxima vez Porque sempre quando eu abro minha matraca Bebeu água de chocalho, filha Essa terceira parede é horrível de passar, gente Então, gente Foi isso Daquele Passei Eu mostrando que nada é impossível Ai, eu não gosto dessa fase Gravidão, teleporte Ui, me deu um calafrio É Maria Ai, gente Eu sei passar essa fase Vou ensinar pra vocês agora, meninas Como passar essa fase Sai do meio, cara Peraí, eu voltei pro... Ah, não Tô passando de novo Não acredito que eu morri Ai Gente, mas tá complicado Tá complicado pra eu pular aqui Tá, pera Eu vou ficar aqui Porque senão vai me dar tontura Se eu ficar rodando nisso daqui Come to me, burn it up Lai aranha, arranha céu Não, mulher É, porra Eu bati a cabeça Tem como bater a cabeça? Tudo bom Sai da frente Sai da frente Eu tô pisando E fia Ah, ah Não acredito Mulher Eu posso ter pulado lá na frente Mas eu esqueci Ficou mongando Para, mulher Não monguei, não Ai, não pode sair do... Não, eu só saí um pouquinho Eu nem tava passando Não deu nem dois segundos Você vai ver no vídeo Eu não fiquei nem dois segundos sem Tá bom, mulher Eu acredito em tudo Acredito em tudo Gente, a skin do Kauanzinho Kauanzinho Tudo bom Kauanzinho Olha, gente Eu tô alinhando lá Cuidado pra não bater a cabeça Num laser aí, ó Pula Ai, mentira Kauan, fica na frente Eu não enxergo Ah, não, velho Eu não sei Não consigo enxergar Kauan Ele não pode passar comigo Ah Vou ficar aqui até amanhã Eu já passei Tudo bom Vai Passei, negada Porque eu tô perdido mil graus Aqueles, né Meu Deus Tudo bom Falar com o povo do terceirão Aqueles, né Vem comigo Burn it up Minha aranha Agora eu vou cantar BTS Pros meus fãs ARMYs Você que é ARMYs Você que é ARMYs e estiver ouvindo eu cantando BTS Comente ARMYs Aqueles, né Vai, eu vou cantar Você que é UNITER e é fã de Now United É UNITER, né Aqueles, né Tem roupa no meu grupo de Now United Se você quiser comprar Aqueles, né Fazendo propaganda sozinho Nem pedir É que é isso Você é UNITER e ARMYs Ou um ou outro Ou os dois Pode ser os dois Eu sou dois Os dois Mentira Mentira Assim Mentira Assim O G é escuta Mas não escuta É Eu escuto Now United Mas nada Quer dizer Eu não escuto Now United Mas nada contra, né O grupo Eu gosto deles bastante Mas eu não escuto Eu não sou tipo fã Agora BTS Agora BTS é outra coisa Eu escuto Eu sou fã Eu acompanho Eu sei de tudo Da vida deles Aqueles que se parece Nossa Não, Natasha Vamos esquipar Ah, calma Tá passando Calma, passou Arrasou Meu filho comigo Aceitei Vai, vamos passar Agora eu tenho Eu acho que agora Eu vou passar Ai Fase nova Mulher, mentira Essa fase é mais velha Do que minha volta Eu nunca joguei Você tá mentirosa Você não lembra Mas você já jogou Eu nunca joguei Eu ia por aqui Eu lembro Aqui, ó Ah, é verdade Lembrei, né Já joguei Já É que tava Diferente o começo Eu jurei Não, mulher Você tá É brisada Tudo bom Calma 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 Ah, essa daqui Eu vou me entregar Porque essa daqui Não tem como passar Calma, mulher Essa aqui Preta Ai, amigo Espera Eu vou lhe ensinar A passar ela Espera aí, mulher Que eu vou lhe ensinar A passar ela Não, não tem essa De ensinar Olha, mulher Ó a revolta Aqui perto de mim Sai da frente Natasha Ui Não, não precisa Sentar nada, mulher Porque eu já caí Tudo bom Se você chegar Chegue lá de novo Que eu vou lhe mostrar Como é que passa O povo vai O povo vai Pelo lugar mais difícil Aqui na rocha E eu vou Pelo lugar mais fácil Vem, gente Tô aqui esperando vocês Vou ensinar vocês A passar Ó a Gabi Passou Arrasou Passou o que? Tudo? Ou tá aí? Tá aqui na frente Já tá aqui, amigo Ó Não fica na minha frente, tá? Então tá Vai, vai, vai Vai logo, vai logo Tudo bom Ó o Kawan passando Vou ensinar como que passa Kawan morrendo Eu pulei muito antes Mas tudo bem, gente É só assim Mas vocês são muito burros E vocês não sabem passar Aqueles velhos Nossa Olha o Kawan chegando Os amigos Olha o Kawan chegando Os amigos Isso mesmo Mais meninos Só É miraculoso E Rebeca trans Mentira Chegando As outras Aqueles Para que eu amo Pelo amor de Deus Cala a boca Cala a boca Ah não Se o Kawan cair Nós termina o vídeo Quer ver ele cair? Ai meu filho Depois eu vou passar E não vai terminar nunca Esse vídeo Nossa Eu subi no negócio Sendo que eu tô indo pro outro lado Vou cantar Vou cantar Naunited Que me dá sorte Nossa igualzinho Parabéns Fazer parte Do Naunited Meu filho Eu sou o outro brasileiro Do público Morri O outro brasileiro Ah lá Morri Ai gente Vou terminar o vídeo Vou me matar Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Um grande beijo A todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E fui Tchau 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 Tchau